Sinta a vibe do moço, encosta-me, para porque a noite vai ser nossa E vou te contar um segredo, tô correto e que nenhuma moça me encosta Aproveita enquanto o tempo, proquece por tu vento, azar, da tuas mãos E pra te ser sincero, não vais encontrar o moço igual a minha irmã Aproveita enquanto o tempo, proquece por tu vento, azar, da tuas mãos Aproveita enquanto o tempo, proquece por tu vento, azar, da tuas mãos Aproveita enquanto o tempo, proquece por tu vento, azar, da tuas mãos Vamos lá Porque se tudo vem passar nas tuas mãos E pra ti ser sincero Vás encontrar música igual a mim Não há nada Aproveita enquanto o tempo Porque se tudo vem passar nas tuas mãos E pra ti ser sincero Vás encontrar música igual a mim Não há nada Então aproveita enquanto pode Macarena, carena, rebura enquanto pode Macarena, carena Macarena, carena Macarena, carena Macarena, carena